O projeto Circular 2B pretende contribuir para o desenvolvimento da construção circular em edifícios modulares e energeticamente eficientes. A indústria da construção apresenta um elevado consumo de materiais e energia, o que tem um impacto muito significativo nas emissões de CO2 e produção de resíduos. A implementação dos princípios de economia circular, nomeadamente a redução de resíduos e poluição, o aumento da durabilidade de soluções e a regeneração de recursos naturais permite a definição de medidas concretas ao nível do ambiente construído. O projeto vai desenvolver e testar novos materiais, recorrendo a processos que incluem a nanotecnologia e, através da substituição de materiais correntes por outros equivalentes, fruto da valorização de plásticos, RCD, escórias de resíduos sólidos urbanos e escórias de aciaria. O projeto Circular 2B tem como objetivo desenvolver componentes de construção modular com a incorporação de resíduos valorizados que permitam conjugar a eficiência energética com a valorização de resíduos, fomentar o aumento da pré-fabricação na indústria da construção, otimizar os recursos disponíveis e a eficiência de soluções construtivas existentes através da economia circular. Obrigado. Obrigado.